Bom dia, presidente, bom dia, nobres deputados, hoje só os deputados aqui presentes, as deputadas talvez estejam online, então bom dia a todos e a todas. Quero aqui hoje requerer à mesa diretora uma moção de apoio aos trabalhadores e às trabalhadoras do município de Pedro Gomes. A moção, após aprovada, poderá ser redigida da seguinte maneira. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, legítima representante do povo sul-matogrossense, por proposição da deputada estadual Gleici Jani, aprova a moção de apoio aos trabalhadores em educação de Pedro Gomes, sintede de Pedro Gomes, transmitindo as seguintes considerações. A Lei Federal, 11.738 de 2008, estabelece um piso salarial para profissionais da educação que em 2022 e 2023 sofreu os reajustes de 33,34% e 14,95% respectivamente. No entanto, em Pedro Gomes, os reajustes concedidos pelo prefeito foram insuficientes, acumulando uma defasagem de 38,29% em dois anos. Situação essa inaceitável e contrária ao espírito da lei do piso salarial. Uma vez que o piso salarial nacional está em 2.210 para o nível 1, pago para 20 horas, em Pedro Gomes, o prefeito paga apenas 1.587,73. Reconhecemos e apoiamos a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras de Pedro Gomes para a regularização dessa defasagem, assegurando assim a plena aplicação da lei 11.738 de 2008 e a valorização dos direitos conquistados. Portanto, essa moção reafirma o compromisso desse parlamento com a qualidade da educação pública e o respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras, exigindo assim que o prefeito de Pedro Gomes, compra um compromisso firmado com a categoria e com toda a sociedade Pedro Gomes, pagando o piso do magistério conforme a legislação federal. Além disso, esta Casa de Leis expressa o suporte inabalável na luta para garantir que hoje não haja retrocesso ou perdas de direitos já conquistado no campo da educação. Essa é uma moção de apoio à luta dos trabalhadores que estão em greve em Pedro Gomes nesse momento, presidente. E é importante a gente lembrar que o piso nacional da educação foi aprovado depois de muitos anos de luta da classe trabalhadora, de servidores e servidoras da educação, no intuito de termos no Brasil uma qualidade de educação superior ao que a gente sempre teve aqui. E a educação no Brasil ainda tem muito o que avançar. E nesse sentido, nós estamos muito preocupados aqui no Mato Grosso do Sul de ver vários municípios que deixam de cumprir com a lei federal e deixam de cumprir com a sua obrigação de valorizar a educação. Por outro lado, a gente vê perseguição à educação, perseguição a professoras, aos professores, o que coloca em risco a qualidade da educação no Estado do Mato Grosso do Sul. Então, nesse sentido, a gente quer aqui aprovar essa moção de apoio à luta da classe trabalhadora, dos professores e as professoras que estão em luta nesse momento pelo seu direito e o cumprimento da lei federal. Obrigada. Obrigada.